Tá, tô gravando aqui. Então, como que a gente... como que a gente sobrevive na vida corporativa passando o que você tá passando? Primeiro, a gente tem que fazer uma recapitulação daquele negócio de você é tronco ou você é alvo. E sei lá, cara, eu ainda vou escrever, publicar alguma coisa em relação a isso. Porque é sempre assim, quando você é alvo, tem alguma coisa no seu comportamento ou em você que tá incomodando. Então, quando você é alvo e a pessoa quer te derrubar ou ela não quer proximidade de você, você chega na ela e fala, o que que eu falei que te magoou? Ou o que que eu faço que te incomoda? O que que eu faço que te irrita? Ou que meta que a gente tem conflitante aqui que quando eu vou bem isso te prejudica? E isso é bom porque é fácil de resolver, né? A pessoa vai abrir o coração, ela vai dizer o que que incomoda, ela vai fingir que não é nada, mas depois ela vai dar na telha e pelo menos ela vai diminuir um pouco o ranço porque ela vai perceber que você tomou a iniciativa de tentar resolver o problema. Isso já diminui a toxicidade do ambiente. A pessoa fala, pô, cara, pelo menos tá tentando, então qualquer hora eu vou lá e venho conversar com ele. Então, às vezes, quando você baixa a guarda e fala, o que que tá te fazendo, que tá te incomodando? A pessoa não fala na hora porque ela não tava preparada praquilo. Ela vai falar que nada, aí ela volta pra vida dela e pensa e reflete. Quando você menos espera, ela aparece pra conversar com você. E aí você soluciona isso. Só que na vida corporativa, geralmente as pessoas não têm alvas, elas têm troncos e elas precisam de troncos quando elas estão se afogando e elas estão desesperadas porque elas têm família, tem vó, mãe, filho, cachorro, boleto, têm faculdade, têm tudo e não podem perder esse emprego e aí elas estão desesperadas pra ficar à tona. Então, aquele ditado de que pra quem tá se afogando até jacara é tronco, então pra quem tá quase perdendo emprego, qualquer pessoa igual a você é tronco. E ainda mais se você ameaça a estabilidade do emprego das outras pessoas à sua volta, você já tem que estar preparado pra isso. Então, significa que você deva ficar com dó da pessoa e pedir as contas e deixar o cara não perder o emprego dele? É claro que não. De maneira não. Só que aí você vai ter que ser muito... calculista. Muito... Eu não vou dizer maquiavélico, mas frio e calculista. Por quê? Porque você vai ter que olhar de maneira não passional as coisas que o cara tá te dizendo e as coisas que a pessoa tá fazendo pra você conseguir se defender dela. E como que você vê de maneira não apaixonada aquilo que a pessoa não emotiva, aquilo que a pessoa tá dizendo naquele momento? Então, quando o cara, ele tá inseguro, porque o funcionário dele se destaca mais do que ele e o funcionário dele faz coisas que ele não entende tecnicamente, por exemplo, então ele vai tentar sobreviver apontando falhas, defeitos. E aí você vai ter que interpretar esses ataques, porque quando ele fala que você tava usando o celular numa semana em que roubaram o teu celular, quando ele fala que você tava quebrando o protocolo, sendo que você tava seguindo o protocolo, não adianta você mostrar que você tava sem celular e não adianta você mostrar que você seguiu o protocolo, porque ele sabe que você não fez isso. É igual você mostrar pra um bolsonarista, por exemplo, que o Bolsonaro também rouba e ele também é corrupto. O cara sabe, no fim das contas, mas ele tá com tanto medo do Lula que ele não quer ver. Então não adianta você ficar tentando apontar uma coisa que ele sabe, mas ele não quer enxergar naquele momento. Então você tem que entender o que o comportamento dessa pessoa significa nesse momento. Então como que você faz pra passar a segurança sem se lascar? Eu não sei de todas as receitas possíveis, eu vou te ensinar que funcionou comigo. A primeira delas é isso que agora tem nome, que as pessoas estão chamando de quiet quitting. Quiet quitting é quando você desapega da sua vaga. Você fala, cara, o que é o pior que pode me acontecer? O pior que pode me acontecer é o cara conseguir me mandar embora porque é o que ele quer pra ele sobreviver dentro dessa estrutura. Então eu já vou ter como o pior risco do mundo, e o pior risco possível, eu perder o meu emprego e eu já vou começar a procurar outro emprego, já vou começar a me qualificar e fazer entrevistas e ter pelo menos uma carta na manga. Não tô dizendo que isso seja fácil, tá? Agora, a segunda coisa é como que eu me documento. Porque eu preciso ficar em paz. Pra eu ficar em paz, eu preciso estar documentado. E como que eu vou fazer isso? Você vai ter um bloco de notas, um aplicativo no seu celular, um caderno na sua mesa, você vai ter um grupo só com você, e você vai colocar dia, hora, fala, significado e intenção. Então, assim, segunda-feira, o cara foi lá, chamou todo mundo e me deu uma carcada que eu tava usando o celular escondido atrás da máquina. Nessa semana tinham roubado o meu celular e eu tava sem celular. Na terça-feira eu fui acusado de não ter seguido o protocolo. Eu segui os protocolos e eu tenho vistas em tudo isso. No terceiro dia, ele me acusou de não consertar a máquina, mas eu tenho aqui prova de que eu tentei desligar a máquina, e ainda não permitiram que eu desligasse a máquina, não dá pra eu lavar a piscina com ela cheia. Até dá, mas... Então, você precisa ter uma lista detalhada, por quê? Porque a tua memória vai falhar. Você fica com tanta raiva da pessoa, que você esquece o que a pessoa falou, só que isso tem que estar documentado. Porque essa vai ser a sua lista que você não vai tentar mostrar, você não vai esfregar na cara de ninguém, mas ela tem que estar pronta no dia em que você correr o risco de fato. Porque aí o dia que te chamam e falam assim, olha, a gente tá vendo aqui, que você fez isso, isso e isso, aí você pergunta que dia que foi. Não, a gente ficou sabendo aí, então pera, eu vou abrir toda a minha lista e você vê qual dessas se assemelha mais com o caso que você tá me contando. Eu acho que isso é meio radical, mas imagina que a pessoa fala, não, eu tenho aqui que no dia 22 você fez X coisa. Ah, não, peraí, deixa eu consultar as minhas notas, e aí no dia 22 você tem exatamente aquilo que você foi dito, alertado e o que aquilo significa. Então, quando eu ia pra linha, eu falava, meu, legal, eu tenho um cara que me odeia, e esse cara ele tá me observando o tempo inteiro, e onde que ele pode me pegar? É uma merda essa vida? É uma merda, mas às vezes você tem que se submeter a isso a sobreviver. Aí as pessoas me perguntam por que que todo dia eu levanto a mão pro céu e agradeço, e que eu não tô na vida corporativa mais, né? Porque para... Mas é desse jeito, todo dia, assim. Mas aí você vai lá e fala, o cara me falou bom dia, o cara me falou isso, o cara me falou aquilo, o cara me elogiou nisso. Até no elogio, o que que esse elogio pode querer dizer? O que que ele pode tentar me atacar? Onde foi que eu dei vacilo? E aquilo que for vacilo de verdade, faça relatórios, pra você mesmo. Então, em determinado dia, eu quebrei isso, ou eu consertei isso, não deu certo, e aí eu tive que gastar uma peça a mais, e aí você tem uma justificativa. Sim. Porque a hora que você precisar prestar contas disso, você mostra que você tem controle, e o caos controlado, ele demonstra competência. Como assim? Sim. Se eu tô querendo... Se eu tô fazendo um serviço mecânico pra você, e eu danifico uma peça, mas eu consigo consertar a peça, ou eu sei dimensionar o tamanho do prejuízo, te dar um desconto, negociar com você e falar, olha, aconteceu isso, mas eu consertei o problema, é diferente do teu mecânico te ligar pedindo ajuda, falando, puta, eu não sei o que eu faço agora. Você não é esse cara, você vai conseguir, inclusive, listar, e qual que foi o seu aprendizado. Olha, eu aprendi nesse erro, que da próxima vez eu posso ir por esse caminho, e eu posso economizar dinheiro pra empresa, consertando mais rápido, cometendo menos erro. Então, tem relatório de tudo, por quê? Porque aí você vai ter uma pessoa, que não vai ter munição pra jogar em cima de você, e o que dói, o que faz a gente perder o apetite, o que faz a gente perder o sono, é se sentir vulnerável à fala do outro. E, se uma pessoa, ela te... principalmente superior, o cara que pratica a bullying, ele depende do sofrimento da vítima. Enquanto a vítima tá sofrendo, ou seja, enquanto o Bolsonaro disser barbaridade, as pessoas ficarem chorando, porque ele disse uma barbaridade, ele se torna extremamente poderoso, e ele só vai esperar a próxima oportunidade pra dizer uma coisa mais cabeluda ainda. E aí, a galera do outro lado, isso dói, e isso é gasolina pra galera dele, tá, eu tiro a daça ali. Agora, imagina se, imagina se, todo negro, se todo homossexual, se toda mulher, a gente não pode esperar isso, de pessoas que estão sofrendo todos os dias, levando uma vida desgraçada, mas imagina se todos eles fossem tão fortes emocionalmente, se eles tivessem tanto apoio emocional da sociedade, que o Bolsonaro falasse alguma coisa homofóbica, racista, e todo mundo der esse risado na cara dele, e falasse aí, que velho otário, porque as pessoas sofrem, porque o comportamento dele encontra eco na sociedade, né? Se a sociedade protegesse todo mundo, e isolasse o Bolsonaro como um arrombado que só fala merda, as pessoas, elas não sofreriam com isso. Então, olha como você demonstra fraqueza, quando o cara fala assim, quando o cara te dá bronca, por você usar o celular, sendo que você estava sem, e você fica puto, você começa a desabafar com todo mundo, todo mundo vê que você está certo, mas você está fora de controle. E aí as pessoas querem conversar sobre um problema delicado, que está acontecendo na linha, e elas não têm coragem, elas falam, vamos esperar uns 15 minutos aí. Outra coisa, é o cara te acusar de uma coisa dessa, na frente de todo mundo, e você falar, ok, entendi o recado. Vou tomar cuidado para não usar o meu celular quando eu estiver sem ele. Inclusive, se alguém souber onde está, me avisa. quando você demonstra que você não reagiu com dor, com sofrimento, e que você não rebateu com toxicidade, as pessoas vão te achar superior àquilo, e aí você constrange a pessoa que é injusta. põe paz do próprio celular, e que mesmo sem querer, eu comecei a rir da situação que eu tinha possível. então deu para perceber a pessoa tremendo um pouquinho na bala. mas inconscientemente as pessoas percebem quando o sorriso é de desafio, ou ele é de tensão e de nervoso, ou de raiva. Isso também as pessoas não sabem porquê, elas não sabem explicar, mas elas conseguem sentir que é. e não existe uma força maior contra bully do que desprezo. Então quando a pessoa chega e fala assim, você é incompetente porque você fez isso, isso e isso, e quando você olha para a pessoa e faz aquele poker face assim, né, do tipo, ok, eu estou preparado para responder por isso, quando isso for escalado, se falar isso para o seu chefe não dá. Estou pensando num colega aqui, pelo amor de Deus. mas eu estou preparado para responder por isso, porque eu tenho os meus argumentos. Isso faz uma diferença enorme, porque a pessoa fica desmotivada em continuar esses ataques. E aí ela vai tentar te prejudicar de outras formas. Então, ao mesmo tempo que estou te dando uma saída, eu já te alerto que a coisa piora. Eu já te alerto que a coisa piora. Sim, só que quanto mais a coisa piora, mais baixo vai ter que ir para tentar nessa parte. Não, eu acho que não. Eu acho que quanto mais a coisa piora, mais o outro lado te enche de provas que ele está sendo injusto. E aí que a pessoa acaba a própria cova. Aí a pessoa acaba a própria cova. Então, porque se o cara te acusa constantemente de coisas que não te abalam, porque você tem tudo documentado, ele vai continuar te acusando, até encontrar alguma coisa que realmente te abale. Aí quando você menos espera, o cara está te mandando de pedófilo. Aí você fala, não, agora você cometeu um crime e vão achar a polícia. Você está entendendo que o problema do Brasil é que você tem Lira e STF não fazendo o trabalho deles e permitindo os absurdos? Porque se eles não permitissem os absurdos, nunca teria escalado para tudo que escalou? E isso é o jogo político da elite. Na sua empresa, a elite não está interessada em saber o que está acontecendo na sua empresa. Então, se você chamar a polícia lá, ela vai. Diferente do que o Lira não faz com o Bolsonaro e que não vai fazer com o Lula, o Lira vai continuar sendo Lira para o Lula, tanto quanto foi para o Bolsonaro. Então, do mesmo jeito que eles não caem, quer dizer, eles não caem no cenário político porque tem uma elite muito forte interessada em que eles não caiam. Agora, na sua empresa, não é assim. Se um cara te chama de pedófilo, ele comete um crime, você tem testemunhas, você chama a polícia, você abre um processo contra esse cara e você ganha. E se a empresa se meter no meio disso, você ganha em cima da empresa. Ou seja, você vai esticando a corda e das duas, uma, ou esse cara desiste de tentar te atacar ou ele vai te atacar com armas cada vez mais sujas. Só que como você está documentando tudo isso, a hora que estourar, você chama a polícia lá porque o cara te acusou de pedofilia porque era a coisa mais grave que ocorreu na cabeça dele desesperado para achar um defeito em você. Só que aí você tem data, hora, situação de todas as mentiras que ele criou para te derrubar. Isso foi muito notável, muito notável no dia em que eu te falei também que ele reclamou do fato de eu usar o computador para solucionar os problemas. Isso foi muito notável. Mas isso é o tipo de coisa que se você gritar é o poder de alavanca, né? Se você fizer a alavanca do lugar errado você não vai causar efeito mecânico nenhum, movimento nenhum no outro lado. Uma chave de braço que você dá tipo debaixo do ombro do cara. Tem coisa que não faz efeito. Então você chegar do nada numa conversa de almoço e falar assim pô, o cara me deu bronca porque eu estava usando o computador para arrumar a máquina e você só arruma o sistema da máquina com o computador não tem outro jeito. Isso é alguém que está com birra e que está querendo expor alguém. Mas quando você espera a merda acontecer quando você espera chegar no RH e esse atrito então o que está acontecendo e por que você está abrindo o caso você ainda pode falar eu abri o chamado somente referente a esse caso que foi muito absurdo. Por quê? Porque eu quero impedir esses absurdos mas se vocês quiserem escutar coisa pequena eu tenho uma lista de coisa pequena toma aqui você está vendo como esses fatos eles são uma vez que você organiza essa lista você não tem como o cara simplesmente chegar e negar tudo o que aconteceu bom, então se você nega tudo o que aconteceu eu vou começar a pedir assinatura e documentar isso daqui com testemunhas e seria muito interessante que ao longo do tempo você tivesse algumas é que aí você coloca as pessoas numa situação muito delicada você não vai chegar na pessoa e vai falar assim olha, você depois encontrar a meu favor e contra o chefe se a gente precisar não, você não vai chegar e falar isso para a pessoa você coloca ela numa situação muito complicada mas aí nas suas anotações você diz quem estava presente então imagina que legal você ter um log de 18 dias em que você foi injustiçado e um deles foi porque ele te deu advertência porque você estava com o celular nesse dia o seu celular havia sido roubado e você tem o nome de 6 pessoas que estavam presentes na hora que você foi chamada atenção anotadas no seu documento você nunca conversou com ela sobre o assunto mas você tem certeza que elas não tiveram com o celular naquele dia porque ele tinha sido roubado isso te dá muita força porque mesmo que você não embate com a empresa não sai um vencedor e um perdedor mesmo que eles joguem panos quentes em cima disso esse cara ele vai saber que ele está te devendo e aí ele vai tomar muita cautela com você e talvez ele escolha uma outra vítima para tentar destruir e aí se você vai tentar ajudar essa outra vítima ou não aí é uma decisão pessoal à tua me faz pensar que realmente eu cheguei a começar eu tive fui aconselhado dentro da própria empresa documenta tudo questão de e-mail salvar toda a troca de e-mail salvar próprias conversas mesmo colocar em bloquinho de notas ou seja tudo aquilo que foi me foi falado questão de supostos por chão de orelha esse tipo de coisa porque assim de fato se a gente for pegar cada um desses fatos isolados isso é besteira de coisa que acontece na empresa de empresas diariamente então essa gente junta o histórico desde quando começou isso que essa data é conhecida e foi por uma grande besteira que tal pessoa fez e que não foi nem eu que fiz a denúncia dessa besteira vai acumulando vai ficando uma montanha de coisa tão grande e cara se despejar isso tudo de uma vez é é é bem fácil dizer que a minha vida na empresa está insuportável então uma vez uma eu tive uma treta de duas meninas que saíram na mão assim de puxar cabelo de dar tapa na cara e aí foram as duas lá e e assim elas já tinham meio que seguido meu conselho no sentido de listar tudo o que estava acontecendo e elas chegaram ao depoimento final e aí o chefe ele chegou no final do julgamento dele e falou então foi a outra que começou porque japonês esse julgamento samuraico ele vale até hoje primeiro que bate esse ferro e e a outra menina que não tinha começado ela saiu muito vitoriosa assim né do tipo ah estava indo para ver que eu estava certa e ele falou sim você está certa mas as duas foram demitidas e aí ela ficou indignada ela falou por que que você foi demitida ela falou porque não foi a primeira vez que a gente conversa com você a respeito disso e durante muito tempo você pôde ter uma postura mais madura em relação a outra para evitar a escalada desse problema e você não fez isso então se você for injustiçada de novo talvez chegue ao ponto de você sair rolando no chão outra vez e isso me pegou de calça curta porque tipo não entrava na minha cabeça que aquilo era certo e aí eu falei carai será que eu eu defendo isso será que mas aí eu entendi que assim você o outro te prejudica por exemplo já que a gente entende essa dinâmica que o bully ele vai encontrar uma vítima supostamente mais fraca e ele vai ficar dizendo atrocidades e vai ficar judiando e vai ficar atacando moralmente e vai ficar assediando essa pessoa e essa pessoa vai espanar o certo é ela desenvolver forças para que ela não espanhe mas se essa pessoa ela tem um nível de tolerância muito baixo sofre demais e ela tem oportunidades de apoio dos outros e não conta com esse apoio e ainda continua bélica e leva esse conflito a uma escalada ela também prova imaturidade a gente não precisa concordar com isso isso daí é o jeito japonês de pensar ou seja se você se você parava a pensar em dois feudos brigando quando um cara de um feudo que quer começar a guerra insulta o outro aí ele tem aquela coisa de comprar briga tem um vendendo briga o outro não pode comprar e se ele se ofende e levanta a espada e começa um combate aí você vai ter dois feudos um monte de vidas que serão perdidas em combate numa batalha porque esse esse é um cara que ele não soube se defender da coisa antes de deixar a briga começar isso é cultura japonesa é diferente da brasileira e você não tem que seguir isso mas eu estou te contando essa história para você ver como você pode deixar o orgulho um pouco de lado e ter por objetivo manter a paz e a sua posição e não vencer no argumento porque argumentar argumentar no sentido de discutir com você é o que esse cara quer e se você não discute você vence faz algum sentido para você? não sei faz total faz total sentido aí a questão é eu penso muito referente a primeira porrada se formos parar para pensar a primeira porrada que teoricamente quem deu foi eu no sentido de testemunhar referente a uma merda gigante que essa pessoa tinha feito não, mas isso não é porrada na pessoa isso é o seu dever cívico se você presencia se você presencia um crime você tem que testemunhar aquilo que você viu para o bem da justiça não dá para você ser testemunha de um crime que eu cometi e eu ficar bravo com você porque você testemunhou contra mim exatamente é exatamente o que está acontecendo não, mas é pera aí a gente tem o efeito da cultura de escravatura do Brasil em que o escravo não ganhava absolutamente nada quando ele era x9 do outro escravo e aquele que delatava era odiado por toda a comunidade só que isso é a nossa cultura e do outro lado você tem uma moral a defender então se você presencia abuso assédio alguma coisa você vai ficar quieto porque é feio você dedurar o outro não concordo com isso então talvez aí a gente muda e volta lá para o começo da conversa porque a gente estava partindo do princípio de que você era tronco e não alvo e talvez você seja alvo e enquanto você não resolver isso você não vai ter paz mas dá para resolver na verdade eu acho que você é os dois porque ele também é inseguro em relação a vaga dele mas lembra aquela coisa tem que descobrir se é o seu alvo ou se é o seu tronco e aí você descobriu que esse cara ele tem ressentimento muito grande de você em relação a uma coisa então eu Fausto no teu lugar falaria chefe é o seguinte sei que eu te prejudiquei mas se eu não tivesse feito o que eu fiz eu não conseguiria dormir na minha companhia e viver na minha companhia então eu peço desculpa por ter te prejudicado mas eu não garanto que eu não vou lá fazer de novo se eu presenciar e se eu for pedido para testemunhar em relação a alguma coisa absurda que eu vi eu vou testemunhar isso não significa que a gente a parte disso não possa ser amigo aí eu vou ficar muito triste que eu não tenha direito e oportunidade de ser seu amigo só porque eu cumpri o meu dever civil e moral principalmente porque cara se eu cometo uma merda e você testemunha isso eu Fausto vou chegar para você e vou dizer cara a nossa amizade não tem nada a ver com isso porque eu tenho que responder pelas minhas ações você vai e faz o que é a tua obrigação nem todo mundo pensa como eu aí essa pessoa que te odeia porque você testemunhou ela deve te fazer falta na minha concepção não o que não significa que você não deva no ambiente de trabalho onde você tem que ser falso você tem que ser político que você não deva tomar a iniciativa de tentar pelo menos jogar uns panos quentes nisso cara eu não vou ficar te denunciando de graça eu não vou ficar te delatando de graça só que como tinha uma outra pessoa prejudicada que estava me pedindo para testemunhar em favor dela e eu testemunhei isso de fato eu não fiz pela amizade eu fiz pelo que eu vi então eu testemunhei a favor dela como eu testemunharia a seu favor se tivesse sido o contrário essa verdade essa honestidade você pode esperar de mim agora eu não estou aqui para te ferrar gratuitamente então eu queria eu queria te pedir para a gente deixar isso de lado e tentar e tentar começar de novo aqui a construir uma parceria com lealdade porque eu posso ser leal a você só que leal não significa ser cúmplice não estou aqui para te ferrar no trabalho eu estou aqui para cuidar da minha vida pagar os meus boletos e no meio do caminho tentar ser justo então talvez aí tenha um caso que se esse cara ele perder essa dor porque imagina o cara que está se afogando quando ele percebe que ele pode perder emprego qualquer pessoa que tenha participado nesse processo dele perder emprego é alguém que quer vê-lo na merda porque você não sabe que a avó dele pode ficar sem remédio e o filho dele pode ficar sem escola mas ele sabe e só pelo fato dele saber ele já te odeia porque é como se você não quisesse o remédio da avó dele e a escola do filho dele é por isso que quando você fala que votou no Lula o cara quer te bater porque na cabeça dele vai ter comunismo chupeta de piroca e igreja fechada e na cabeça dele você quer isso então é claro que ele vai querer bater em você e fazer oração na porta do quartel lá desculpa o que eu fico revoltado é que o cutie gay ainda não chegou para o cara não distribuí nada mas eu perdi está parado na estrada está com o cara lá aqui ah é verdade então é por isso revoltante você entende então que às vezes esse cara ele está o tempo inteiro achando que você está olhando para ele o tempo todo e nesse caso você é alvo então chefe eu não estou te vigiando eu não estou aqui para te delatar qualquer deslize que você der nem estou olhando para você mas me pediram para testemunhar uma coisa que eu tinha visto eu não podia mentir assim como eu não vou mentir para te prejudicar um dia eu queria que eu queria deixar muito claro aqui que aquilo precisa ser visto de forma impessoal ou a gente vai desperdiçar uma chance enorme que a gente está tendo de ficar amigo e parceiro para o resto da vida e de repente você traz esse cara para você e talvez você construa uma amizade com esse cara que dure para a vida toda e eu vejo isso acontecer o tempo todo sim isso é totalmente lógico agora se esse cara não tem não tem rancor daquele dia ele não tem problema nenhum com isso e ainda está olhando para você o tempo inteiro tentando encontrar defeito aí você é tronco e aí você tem que se comportar como um tronco saber que ele vai te afundar a qualquer momento para vir à tona então o que eu vou fazer para eu não deixar esse cara me afogar hoje porque ele vai tentar então começa a documentar tudo o que é feito e começa a se defender de todos os lados possíveis e imagináveis então como que eu justifico cara eu vou eu pedi uma pizza os caras vão vir entregar aqui e eu vou ter que ir lá fora buscar como que eu justifico isso se der uma merda e o cara falar que eu estava receptando droga para dentro da empresa é aí você chama alguém para ir com você para buscar a pizza tem que ser nesse nível de neurose não neurose de verdade mas tem que ser nesse nível de cautela não tem aquele Among Us lá aquele joguinho então assim cara eu vou consertar uma máquina quem que eu vou chamar para testemunhar que eu fiz o que eu tinha que fazer onde eu precisava fazer para que? para se defender de qualquer coisa que esse cara possa usar contra você e aí você fala porra Fausto mas aí você está exagerando é melhor pecar pelo excesso porque se você acerta no no mínimo detalhe um grande uma grande coisa você não deixa passar o problema é que vez ou outra ainda mais uma questão de todo mundo está tentando defender o seu lenha-pão digamos assim o carinho que você leva para o carinho que você leva para ele acompanhar é justo o herterzinho lá que marca os outros novos um dos o cara pode medir contra você também tem que saber escolher exatamente é difícil mas aí é que está aí eu vou te jogar outra ideia você cai num lugar arrombado desse em que as pessoas são tão nojentas tão desgraçadas desse jeito é porque geralmente quem está mais acima ainda é ainda mais psicopata e deixa as pessoas num estado de insegurança tão grande que elas têm esse tipo de comportamento aí a pergunta que vem depois é tá eu consigo sobreviver aqui será que eu quero porque se você começar a olhar para o mercado talvez você encontre outras pessoas onde as pessoas se ajudam e esse tipo de empresa onde as pessoas se ajudam também existe quatro minutos eu tenho dois pontos para encerrar essa conversa baseada no que você falou aí é da primeira parte que você me falou naquele livro do Yuval Harari aquele acho que é o Sapiens ele fala uma coisa muito engraçada ele fala países não existem empresas também não existem e aí você fala para de ser retardada é lógico que existe mas aí quando você entende o ponto dele aí você fala é verdade não existe não é imaginação coletiva das pessoas então eu não vou falar o nome da empresa mas vamos falar o nome de outras então imagina por exemplo Siemens e IBM o que são essas empresas? é um conceito muito abstrato porque vamos supor que na Volkswagen todo mundo tem uma política de bem estar do funcionário que é foda uma garalha só que quantos departamentos tem a Volkswagen? são centenas de departamentos e aí vamos supor que dessas centenas de departamentos 999 tem nove dos mil são excelentes e seguem todos os protocolos seguem a cartilha do RH e todo mundo pensa no wellness e no beleza só que aí você está num departamento que está fora disso que tem um chefe arrombado pronto não existe Volkswagen existe você e o teu chefe e os teus colegas então cara é muito complicado você vamos supor bispo Macedo ou bispo Lafaya com a rede de igrejas deles você pensa que no meio de todas essas igrejas não tem um com um pastor gente boa pra caramba que melhora a vida de todo mundo que vai lá e não estorque os caras tem tem igreja pequenininha de comunidade que se ajuda que é uma beleza e que o pastor não estorque que as pessoas colaboram umas com as outras e todo mundo cresce e todo mundo floresce então você pode ter uma empresa uma organização maravilhosa com um chefe arrombado que fode tudo e você pode ter uma organização satânica iníqua mas você pega uma pessoa boa lá e todo mundo da igreja desse cara ali vai ser feliz e vai prosperar emocional e espiritualmente então você está num ponto em que não se trata da empresa você tem um chefe ruim então você não pode se pegar num completo de falar caralho eu sou muito ingrato porque eu consegui entrar nessa empresa e eu estou saindo porque eu estou falando que ela não presta quando todo mundo fala que presta não você não é todo mundo e nem todo mundo caiu no seu departamento com um chefe inseguro pela insegurança que você causa então em primeiro lugar empresa não existe em segundo lugar esse segundo ponto é para que chefes você quer trabalhar na sua vida você pode ter um chefe que te dê uma vida fácil e que você nunca aprenda nada e nunca prospere eu tive o Cato o cara não sabia o que fazer também não queria entender ele viu que eu não ia prejudicá-lo e aí parou de me encher o saco e eu passei meses trabalhando para ele e não aprendi nada então quando eu olho para trás e olho para os meses em que eu trabalhei para ele e tento falar assim o que eu tive de carrego positivo nessa fase da minha vida nada eu só tirei o salário da empresa não aprendi nada agora o taquei a última vez por mês ele me fazia chorar cara e ele me fazia chorar de vergonha não ele me fazia chorar de vergonha não na frente dele porque ele me escrachava não tipo ele falava comigo e ir embora e depois eu começava a escorrer lágrima do meu rosto e eu falava caralho como eu sou cabaço como eu tenho que aprender como eu não sei nada não eu vou aprender para conseguir falar com esse cara de cabeça erguida porque um chefe bom ele é muito melhor que você ele sabe te desenvolver porque ele sabe o que você não sabe e o que você tem capacidade de aprender e ele consegue identificar a vontade que você tem de aprender aquilo que você não sabe e ele te ajuda nisso e ele te orienta então assim precisa trazer o Alexandre aqui para apresentar para vocês o chefe do Wilson do Intel que seja aquele que você quer usar um sistema novo que você está aprendendo a lidar com ele que você sabe que é efetivo ele fala eu acho que a gente não tem maturidade para usar esse sistema o que é micro gerenciamento é o cara que tem medo de perder o controle de tudo e ele fala não deixa que eu faço e você fala assim lançar um aplicativo novo que você faz em 20 minutos que a gente levava um mês para fazer no caderno e na caneta o chefe bom ele vai ficar feliz e vai mandar você implementar e depois vai ver se for bom o chefe ruim ele vai falar não isso daí deixa que eu faço porque o cara está com medo de ele ser superado e dele perder então para um chefe ruim todo mundo é tronco quer dizer isso é tão real isso é tão real para a minha realidade hoje que muitas das vezes é cara no início N vezes eu chegava entregava apareceu algum problema eu resolvia depois meu chefe tinha um relatório que era para fazer disso 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 aqui ah sim apareceu ali eu já fiz resolvido já está pronto é porque a insegurança a insegurança de se tornar desnecessário chefe ruim nunca tira férias chefe bom está de férias três vezes por ano mentira eu cara eu preciso ir eu espero meu bom descanso escuta aí o vídeo espero que seja útil reflita aí a respeito disso porque não é uma coisa que você escuta uma vez e absorve então assista escuta o vídeo quantas vezes for necessário porque se eu ficar sabendo que a minha bagagem o tanto que eu já me fodi na vida serve para tornar a vida de alguém um pouco mais fácil já não vai ter sido em vão né o tanto que eu me fodi cara acredite pelo menos para a gente dar umas risadas às outras serve isso já é muita coisa boa cara boa noite grande abraço boa noite